A Universidade Federal de Santa Maria disponibiliza, dentro dos seus benefícios socioeconômicos, a existência do restaurante universitário, o RU, que é um restaurante popular, com preços mais módicos, que é muito frequentado pelos estudantes. Porém, com a greve dos técnicos administrativos em educação, alguns estudantes que estão agora entrando no seu primeiro semestre de graduação podem ficar um pouco na dúvida de como comer, como almoçar dentro da UFSM. Aqui dentro da Universidade, temos 10 restaurantes espalhados por todo o campus, que servem refeições como almoço, sobremesas, saladas e também tem a sua oferta de lanches para quem quer matar aquela fome no meio da tarde, não é mesmo? Estamos aqui com o Tiago. O Tiago é proprietário de um dos restaurantes aqui do UFSM e vai falar com a gente um pouco mais sobre a diferença de demanda, como é que está sendo lidar com esse público que agora aumentou com a greve dos técnicos administrativos e sem o RU. Hoje nós estamos trabalhando com um buffet e o pessoal está aumentando a estrutura de funcionários. A gente vê que é bem complicado atender todo mundo. A gente tem um público específico, um público que a gente atende normalmente, mas em função da greve a gente vê que tem estudantes, tem outras pessoas que vêm almoçar aqui e que a gente tenta atender todo mundo da mesma forma, tenta atender da medida do possível. Sabe que hoje é difícil todos os restaurantes trabalharem e fazerem atender todo mundo porque a demanda é muito grande, mas isso é possível. E Tiago, me diz uma coisa, existe alguma preocupação especial com o cardápio agora que o restaurante recebe mais estudantes do que recebia antes? Não, hoje nós trabalhamos sim, temos cardápio específico de cada dia durante a semana, então estamos específicos. Nós trabalharemos hoje aumentando a quantidade, nossa quantidade é aumentada seguindo o mesmo cardápio que a gente tem. A gente tem produção, aumenta a produção dos alimentos para poder atender essa demanda de estudantes. Nós temos um. Tá certo, muito obrigado Tiago. Então é isso, acompanhe mais novidades sobre a Volta às Aulas do FSM aqui na TV Campus. Eu sou Matheus de Albuquerque para a cobertura da TV Campus da Volta às Aulas do FSM. Eu sou Matheus de Albuquerque.